E no vídeo de hoje a gente vai continuar aquela saga, mano Nós já tentamos na patinação do gelo É patinação no gelo? É, patinação no gelo Vamos patinar no gelo em novo Vai dar certo, porque nós pesquisamos muito e agora vai dar certo E da última vez, pra quem não tá entendendo nada Eu vou mostrar aqui um take do último vídeo A gente foi, rodou Brasília todinha, foi em vários lugares, errou rua Foi no primeiro shopping, aí a gente viu lá Chegou no shopping, lá não tinha mais patinação Não tinha mais patinação, aí a gente foi no outro lá, a gente errou o shopping Enfim, mano, foi só rolê perdido nesse último vídeo pra quem não assistiu Foi uns 12 minutos de rolê aleatório perdido Porque a gente não achou a patinação no gelo Mas hoje a gente vai no lugar certo Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, mano, eu tava pesquisando ontem à noite E apareceu esse site aqui, que é lá do... Parque Shopping No Parque Shopping Pra quem de Brasília já vai entender É, tem várias datas e vários horários pra marcar Tá 60 meia hora e 80 uma hora Então a gente vai nesse de 80 que é pra gente cair bastante e aprender, né? Porque nós tem que aprender, mano, andar de patins no gelo Então, mano, a gente conseguiu achar A gente vai botar a localização agora Tá a localização já aí? Certo, pera Eita, bagaceira Tá aqui a localização Então vamos lá na patinação de gelo Quer dar uns três dentes? Quer dar uns três dentes? Gente, pra quem não viu No último vídeo que nós foi Já tem um tempinho já Mas você descer aí dos vídeos do canal dele Tu vai ver que nós sentou E na patinação de gelo Nós chegou lá no shopping Ó, o primeiro que nós foi no shopping errado Sim, nós enrou o shopping Nós achou o shopping Aí nós chegou E cadê a patinação de gelo? Aí nós ia perguntar pro segurança Sabe o que ele disse? Ele falou bem assim Ué, mas já teve aqui Já tem seis Faz seis meses que foi desativado Sendo que no site, mano Tava lá que tinha patinação de gelo Quando a gente chegou no shopping Tinha desativado Sim, não tinha mais Tipo, tava limpa Que merda Mas hoje, se Deus quiser Vai dar certo Porque nós pesquisamos muito Tentou comprar Não deu certo lá naquele lado Já pensou nós chegar lá e tá E não ter nada? Ah não, aí não Aí a gente tentou comprar naquele site Mas não deu certo Porque precisa do cartão Eu coloquei meu cartão Tudo certinho Mas mesmo assim não deu certo Então a gente vai lá no shopping Comprar No cash, né? Chegar lá no caixa lá e comprar E olha quem tá dormindo aí Enquanto eu sigo viagem Ah não Ah não Frio do diabo Frio do diabo Aí só a deitada do diabo Frio do diabo Dormindo pra sempre Então vambora, bebês Chegamos no shopping, mano É bem aqui já Chegamos, caixa de shopping Tá o fim, shopping Cadê? Olha aí, ó Esse é o shopping Parque Shopping Parque Shopping Ele é muito grande, mano Bem bonito Olha só Já veio aqui, já? Já veio uma vez comigo Tirar foto Hum, que top Comigo ele não vem Como ele não vem Vemos pela primeira vez Com essa bonita Que você precisa Eu sou doido É, não tem mais cartãozinho? Não tem mais cartãozinho? Ah, tá, entendi Só te ligar lá Tá bom, obrigado, tá? Nossa, tecnologia Vocês viram? Ou pagar no aplicativo Mano, a gente veio pra cá Estacionar tão bem longe Olha, o shopping tá ali pra trás E a gente veio pra cá Porque não tinha vaga, mano Bem aqui tem um monte de vaga vazia Então sim, bora bebês Enfrentar esse sol escaldante aí, né? Tá, poxa Tá forte só aqui, hein, gente? Aqui, né? Nessa árvore aqui Esperando a bonita Porque se depender dela Muito bem, pessoal Vão chegar nós Vão jogar pele nós Eu vou falar assim Esse texto de gaysis Corre pro sol tá grande, mano Corre pro sol tá Tá quente Tá escaldando Já tá derretendo o solado Do meu sapato, filha Onde nós vai, ela tá Que caro mais lindo Que existe na parte desse planeta Mano, é muito lindo esse carro Que lindo, cara Mano, que carro lindo Como é que pode, velho Ai, ali que entrada eu achou Como é que pode Não, eu tô apaixonada ali no carro ainda E bem aqui a entrada do nosso shopping Já tem um segurança ali Ih, já veja aquele segurança ali Vai embaçar a noite de filmar Então, já vou parar aqui Margar de susto Mano, o segurança O segurança falou pra nós Que a pista de gelo é por aqui mesmo Ele falou que é só na entrada aqui E ir pra esquerda Que já entra na pista de gelo Nossa, agora imagina Eu imaginei o Eliseu aqui brincar Sim, mano, o Eliseu Eu ia gostar muito Quando ele vir pra cá Vamos trazer ele, mano É não? É top, viu? Top Cara, olha essa visão Olha o tanto de brinquedo que tem Só vocês terem ideia Olha o tanto de brinquedo, velho Muito brinquedo Alguns momentos depois Cara, que eu achava Vou na pista de gelo, velho Meu Deus da chuva, velho Mano, eu não tô acreditando Que a gente ia ser Finalmente a gente já fez Gente, olha só E até é gelado aqui Não me diga Olha que difícil dele, mano Bem gelinho, gelinho Gente, que top Vamos pagar esse ingresso Finalmente Vamos ver quanto que é, né? Ele foi lá comprar o ingresso Vamos ver, né? Quanto é que vai ser essa brincadeira, gente? Mano, então, o que acontece? Eu vim de meia Só que a bonita Veio sem meia, né? É de chinelinha Então tem que comprar mesmo Pra você colocar no negócio lá E a gente optou por meia hora só, mano Que é R$60,00 Porque senão o bolso falha Então vamos só meia hora cada um Pra ver se a gente consegue aprender hoje A andar na força da marra, né? Mano, o que acontece? Não pode entrar Tipo, não pode entrar e gravar lá dentro Então o que é que a gente tava conversando com a Jamie aqui? Vai primeiro ela Aí eu vou filmar ela E depois vai eu e ela me filma Tipo, do jeito que der, entendeu? Porque se for nós dois Não vai ter ninguém pra gravar nós É Entendeu? Tente deixar o tripela parado Vai pegar várias pessoas lá E pode, sei lá Alguém pode não gostar, entendeu? É verdade E não vai dar pra pegar o steak legal Tipo, acompanhando, entendeu? Então a gente vai só no banheiro Que ela vai fazer o número 12 Eu acho que tu vai cagar, mano Porque nunca está É só o número 1 Fala logo que tu vai cagar A atualização, mano Ela já saiu do banheiro Já Agora Eu vou ter que ir lá no carro Pegar minha camisa Porque lá faz muito frio, mano A gente chegou lá pertinho já E tava tipo 30 anos em frente E é gênero de verdade A mulher não me falou E é gênero mesmo A primeira que vai entrar Vai ser a bonita Bonitona E a ansiedade como é que tá Eu vou gravar ela aqui tudinho pra vocês Mano, eu vou gravar tudo As quedas Então se prepara aí, mano Bora ver como é que a gente vai ficar aí Perfeita As quedas vêm Aprendeu? 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 É muito massa Aprendeu? 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 Vai lá, vai lá, vai lá Dá um rolê, dá um rolê Ai, corajosa Ai, poderosa É só que eu mesmo gosto de patina Ai, corajosa Meu Deus do céu A queda vem A queda vem, a queda vem Eu vou ir rodar um pouco Vai, roda lá, roda lá Finalmente, a gente conseguiu ir na pista do gelo, mano Que doido, velho Que doido Uhul Tem outra mão Tem? Vai pra outra mão É? Oxi É um trânsito Mete o louco, Jane Estrela com um quedão aí Que isso, Jovi? Virou skatista, foi? Eita, mais um foi pra Jesus ali Mais um padeceu E chegou em segurança ali Pra ver se ele tá bem Mas tá bem Tudo normal Segue o jogo A corajosa tá vindo ali Lá vem a corajosa Foi fazer o balete Quase caiu de nariz no chão também Tá de boa, tá de boa O jogo que segue Dá o girinho, ó Dá o girinho, ó É só isso É, é patinete no gelo, né? Né? Baialina não Eita, bagacete Mais um ali Padeceu Meu Deus do céu Ai, Jane, eu não entendi Porque ela ainda não caiu até agora, mano Ela tá bem Oi, oi, oi De novo Mais um aqui Faz perigo Meu coração Meu coração Quando caiu Eu fiquei de grande Mas é muito top Faz perigo Parece que eu tô no meu filho Eita Incorpora, mete o louco, vai Tá com proteção e capacete Só vai Oi, 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 oi Cai E aí, Jane, qual a sensação? Eu já, já tô assim, mas é top Tremei as pés Tá Oh, oi, oi Oh, oi Olha aqui o Eli, ó Ele é índio Nunca andou nesses negócios Nunca andou nem de patins Vai, Eli É muito difícil, né? Como é que tu conseguiu? Não consegue, né? Uai, é igual andar de patins Um lá, um outro Vai, Eli É índio, moço Não sabe o que é isso não É índio É do nome, é do nosso É do nosso Eu da aldeia A camada vai acima de onça nisso aqui não A queda, a queda, a queda, a queda Eu me dou dois minutos Pra ver a queda Só ficar assistindo Olha lá, olha lá Gente, as cri... Eita, eita, eita Menina, não caia Até a criança Meu Deus, hein Que bom rio Eli, cuidado Olha, é cheio de neve Olha lá Não, desastre mesmo, não Tá vendo aí? Não vai, velho Meu Deus, velho Acostumado na esquina de onça Ele é índio, gente Eu acho que assim vai, Dini Vai Vai, ó o menino atrás de tu Cuidado Vai Essa porra mesmo Vai, menino, vai Assim tu vai cair Ele falou que é pra deixar em verdinho Vai dando um passo na frente e um atrás Assim, ó Olha aqui ali, ó Um, dois Um, dois Vai Isso, tá indo bem Vai cair, eu tenho certeza Eu conheço o namorado que eu tenho Lá se vem ele, ó Vai, vai Sai do ferro, sai do ferro Me ajuda, mano Tá fora Como é que eu te ajudo? Baixa o tutorial no YouTube aí Pra mandar É só em vezinho Tutorial no YouTube Vai E ele caiu e eu não gravei Não acredito, velho Ele registrou essa seta Eu tô pensando seriamente em desistir Antes de que eu não trai dente aqui É sério, velho Não consegue, né? Pois é, difícil mesmo E agora? O que é que nós faz? Quem não tem as mães não entra não Quem não tem as mães não entra não, né? Ei, gente Cadê minha sobrinha pra fazer isso, hein? Ela vai morrer de rir do filho Deu, não, não Vamos com uma criancinha aqui Foi quase Tô indo bem, tô indo bem Respira fundo E vai Cara, esse menino é louco, velho Olha isso Não vai dar não Tô no molhado Vai pro meio Eita Pega e faz um barulhão, gente Não sei, que vergonha Eli, vem reto Vem reto aqui, ó Cara do céu, velho Ele é o único assim Ele é o único Até as criancinhas é melhor do que ele Oi Não ria não Que o próximo é tu Olha lá o filho Eu tô passando Eu tô passando mal, velho Eu não gostou, né? Ele não gostou, não Ele não gostou, não Ele é o único que ele pode ficar afim, velho, velho Eu tô passando mal Eu tô passando mal aqui ó olha isso acaba pelo amor de deus vai rápido rápido olha olha começou errado aqui já em amigo deixa eu começar a jogar também o jogo é certo olha isso aí passou o milhão do meu vídeo eu tô cansado é o que ele vai fazer de cima desistir carregar é uns 20 minutos a 20 minutos eu falei que uma hora é muito que eu ia pagar uma hora vamos arregou não é esse não é no outro no outro gente olha lá graças a ele olha ele me procurando achou mano pensa numa experiência top de queda né pra mim de queda porque eu só caí mano eu achei muito massa eu caí muito a menina me deu a dica o seguinte primeiro eu aprendi a andar de patins com aquele de rodinha pra poder tentar ir de novo porque vai eu caí muito eu não conseguia nem dar um passo assim reto e eu caía foi muito difícil pra mim mas é muito legal a experiência gostei é muito legal a calor porque a gente fica se mexendo e não sei o que se tiver na cidade de vocês vocês tentem ir mano que vale muito a pena aqui nós pagamos 60 reais meia hora sim é 80 reais uma hora inteira eu no começo ia pagar uma hora só que a gente achou que ia dar muito tempo realmente ia dar mano então foi melhor pagar só meia hora vixi tu já fica cansado de até ir embora sim mano na hora que eu pareço faltava 5 minutos pra acabar mas é isso finalmente conseguiu bater mais essa saga né essa saga de dois vídeos pra tentar achar a pista do gelo e conseguir machar vou com uma costela quebrada sem trevinho pra casa mas é isso mano é a vida tamo junto é nóis se gostou deixa um like é isso